as presenças nos postos de habilitação. A presidência informa que não ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessa comissão nessa sessão legislativa. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão. Eu queria agradecer a presença, temos para além do coro já na nossa primeira reunião, agradecer muito os deputados e as deputadas também, que vão, sem dúvida nenhuma, contribuir muito para Minas Gerais nessa discussão. Essa é uma expectativa muito grande de parte da população, ou a grande parte da população mineira, em todas as nossas regiões. Nós acompanhamos durante mais de 20 anos o abandono total das nossas linhas, especialmente passageiros, e também a grande possibilidade que nós temos de ampliação dos trens de carga no Estado de Minas Gerais. E, justamente nesse momento, o presidente Adal Clever, então, instala essa comissão extraordinária para tratar justamente desse tema. E, num momento também que nós vamos ter antecipação da renovação da concessão ferroviária no Brasil. E, além disso, o que nós vivemos agora em relação a esse movimento dos caminhoneiros e que mostrou o déficit que nós temos em oferta de transporte de cargas no Estado de Minas Gerais. Eu queria passar a palavra à deputada Maria Campos, primeiro, vamos partir daqui da esquerda para a direita, e até chegarmos no deputado Roberto Andrade. Tem a palavra, queria agradecer à deputada Maria Campos, a gente sabe do compromisso dela com o sistema ferroviário, é de uma cidade histórica, queria aqui lembrar a estação de Bernardo Monteiro, tão importante na história do trem, do subúrbio que passava por ali até Betim. E agradecer, e eu sei que na equipe dela também tem pessoas que conhecem essa temática e vai nos ajudar muito nesse trabalho em favor de Minas Gerais. Por favor, V. Exª, tenha a palavra. Cumprimentar os deputados, o deputado João Leite, que preside essa comissão importante, que foi criada pelo Legislativo Mineiro, cumprimentar o deputado Roberto, e também a deputada Ione Pinheiro, ressaltando a importância da sua presença, deputada moradora de Birité, que reivindica a importância dessa implantação de um sistema ferroviário, ou metrô, ou aproveitamento dos trilhos para o transporte de passageiros já existentes na região metropolitana. Então, acho que a nossa participação nessa comissão, a senhora de Ibirité, da região metropolitana, eu de Contagem, da região metropolitana, nós estaremos contribuindo de uma forma decisiva e representando, obviamente, os moradores e as moradoras dessas cidades da região metropolitana, que certamente serão beneficiadas, caso essas linhas, esse anel ferroviário, que existe em 22 cidades da região metropolitana, ele possa ser utilizado, não apenas para o transporte de cargas, mas também para o transporte de passageiros. E, deputado João Leite, essa comissão, ela tem um papel fundamental. Nós sabemos que as decisões, grande parte das decisões que são tomadas são decisões políticas. E o que nós estamos fazendo aqui é agir politicamente para que a gente possa influenciar nesse processo das concessões que estão sendo negociadas e renegociadas, de forma que beneficie o Estado de Minas Gerais e, particularmente, a região metropolitana no processo de negociação das concessões. E o que nós queremos, o que os mineiros querem, é que o anel ferroviário possa ser utilizado para o transporte de passageiros. E isso é uma escolha política, é uma decisão política e, para isso, nós temos que pressionar os nossos representantes para agir defendendo os interesses dos mineiros, defender os interesses de Minas Gerais, que, senão, esses interesses só serão colocados em outros estados. Então, essa comissão vai ter uma atuação importante e nós estaremos nos dedicando de forma prioritária para que Minas Gerais e a região metropolitana sejam beneficiadas. Bom trabalho para todos nós. Obrigado, deputada Marília Campos. Talvez o melhor acordo tenha sido feito por São Paulo. São Paulo, as empresas construirão um anel ferroviário metropolitano e as linhas que estão dentro de São Paulo ficarão para as prefeituras fazerem transporte de passageiros de veículos leves sob trilhos. Vossa Excelência toca numa possibilidade importante para a gente discutir com os representantes federais. Tem a palavra a deputada Ione Pinheiro. Ela não tinha nascido ainda e eu pegava o subúrbio que saía de Belo Horizonte, passava por Birité, Sarazedo, e chegava em Brumadinha, e eu pegava o caminhão de leite para ir a Rio Manso visitar meus parentes no Rio Manso. Por favor, tenha a palavra. Vossa Excelência, conhecedora também desse tema tão importante. Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero cumprimentar o presidente, nosso presidente aqui, João Leite, e te parabenizar, João Leite, pela iniciativa. Acho que é uma iniciativa oportuna. Quero cumprimentar essa mulher guerreira, lutadora, que eu falo que é a Marília Campos, minha vizinha, vizinha de contagem, mas que está sempre presente na região metropolitana e em toda Minas Gerais. Quero cumprimentar o Roberto Andrade, nosso companheiro, que também está aqui junto nesta batalha. Olha, Marília, completando o que você falou, eu acho que eu sou, sim, moradora de Birité, vejo lá, nós temos a questão, não só a Birité, mas a Arzido também, não posso esquecer, que sofreu muito. E há mais de 30 anos, nós não vemos realmente nenhum investimento nessa área. Eu fico feliz, acho bem oportuna a criação desta comissão por esta casa, porque nós estamos em um ano eleitoral. Eu acho que pode servir de base, de plataforma para os próximos candidatos, tanto ao governo como à presidência. Porque, gente, é um investimento que a gente sabe que ele é demorado, que ele é a longo prazo, porque ele não acontece de um dia para o outro. Mas é um transporte seguro, eficiente, sem poluição. Então, tudo isso nós temos que levarmos em conta. Então, acho que daqui, desta comissão, podem sair boas propostas para os próximos candidatos ao governo de Minas e à presidência da República. Estamos juntos e bom trabalho a todos. Obrigado, deputada Ione. Deputado Roberto Andrade, tem a palavra, tem um papel importante na Constituição dessa comissão, representando a nossa Zona da Mata Mineira e outras regiões de Minas Gerais, Zona da Mata especialmente tradicional, no transporte ferroviário. Obrigado pelo seu apoio para a instalação dessa comissão, foi fundamental o seu apoio, a sua visão como presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, da Assembleia Legislativa, para instalarmos essa comissão tão oportuna. Tenha a palavra, V. Exª. Senhor presidente, com muita alegria, a gente participa aqui de outras comissões e sempre saúdo os senhores deputados, e não podemos saudar as senhoras deputadas, que as comissões que eu participo, nós não temos nenhuma deputada. E aqui nós temos a deputada Marília Campos e a deputada Ione Pinheiro. Então, com muita alegria, que eu saúdo o senhor deputado e as senhoras deputadas. Dizer que essa comissão surgiu de uma audiência pública proposta por mim e pelo deputado João Leite para discutir exatamente a questão das ferrovias em Minas Gerais. E essa, aliás, não foi uma audiência pública, foi um ciclo de debate. Esse ciclo de debate teve uma repercussão tão grande e uma adesão tão grande, não só dos deputados aqui dessa casa, como das entidades organizadas que tratam do assunto, que surgiu essa ideia de a gente ter essa comissão extraordinária pró-ferrovia. Isso muito antes do problema da greve que nós tivemos dos caminhoneiros. Então, essa comissão não é fruto desse que é um problema que agravou e mostrou mais uma vez que nós precisamos melhorar os nossos transportes. A gente sabe que as nossas estradas hoje estão totalmente superadas, elas não suportam mais, elas não acompanharam o desenvolvimento do Brasil. O Brasil, nós não temos os nossos governantes, eu falo de 30 anos para cá, aliás, nunca nós tivemos um planejamento, ferrovia, estrada, se planeja 30, 40 anos, o Brasil não se tem esse planejamento. E hoje fazer uma viagem de carro, deputada Marília Campos, é uma aventura. A gente anda na estrada aí com caminhões, carretas. Então, a gente tem que realmente incentivar não só o transporte de passageiros. E na minha cidade, Viçosa, bem lembrado de John Leite, da Zona da Mata, nós temos uma linha lá abandonada que seria muito útil a gente fazer uma ligação de transporte de passageiros. Já há o projeto lá, existem amigos nossos lá que estão envolvidos nesse projeto, mas sem o apoio do poder público, a gente não vai conseguir levar adiante esse projeto. E essa comissão pode, sim, buscar esse apoio dos governantes, fazer essa ideia da Marília, a gente vai ter propostas de levar aos candidatos, ao presidente, ao governador, o que nós pensamos, o que nós achamos que seja importante para a questão das ferrovias. Cumprimento ao deputado John Leite, que sempre defendeu essa bandeira aqui na Assembleia, e agora nós temos uma ferramenta importante, que é essa comissão. Muito obrigado. Indago aos membros se estão de acordo com o horário de 10 horas às quintas-feiras para as reuniões ordinárias da comissão. Estamos de acordo, então. Eu queria anunciar para todos que acompanham, pela TV Assembleia, e pedir, inclusive, que a TV Assembleia compartilhe, o e-mail da comissão é pro.ferrovias.gov.br. pro.ferrovias.gov.br. Nós... Eu queria registrar a presença de outro membro da comissão, o deputado doutor Jean Freire, de uma região importante, e que, lamentavelmente, foi retirado os trilhos, retirada a história do nosso Chequitinhonha, especialmente a ligação com o Porto de Caravelas. Tínhamos uma linha do Porto de Caravelas que chegava até Araçuaí. Eu sou mais recente, mas meu avô me contava tudo isso, um avô ferroviário, conta essas coisas todas. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos. Requerimento do deputado doutor Jean Freire. Doutor Jean Freire, eu passo a palavra do deputado doutor Jean Freire para que ele, inclusive, faça a leitura do requerimento que ele traz à comissão. Registro a presença do vice-presidente da comissão da Assembleia Legislativa, da mesa da Assembleia Legislativa, o nosso querido deputado Dalmo Ribeiro Silva. Tem a palavra, deputado doutor Jean Freire, agradecendo a contribuição dele para esta comissão e a presença dele nessa comissão, de alguém que vem da região de Minas Gerais, tão importante para a história das ferrovias e já estreia na comissão com requerimento pronto já. Tem a palavra, vossa excelência, deputado. Muito obrigado, deputado João Leite. É uma satisfação imensa quando vossa excelência me convidou a fazer parte dessa comissão. Você, que eu me lembro bem, sempre me mostra matérias sobre o tema, o vosso interesse pelo tema, e você diz que parece que o seu pai... Meu avô. Seu avô foi... Meu avô e meus tios. ...ferroviário. E me lembro, não me esqueço, há uns dois anos atrás, quando vossa excelência também mostrou uma matéria, me parece que era do estado de Minas, uma matéria que fizeram sobre a ferrovia Bahia-Minas. Eu, hoje, moro em Itaubim e Araçuaí, moro nas duas cidades, e essa ferrovia que já foi tema de música também, do Mildo Nascimento, que ia de Araçuaí até a Bahia, Ponta de Areia. E um trajeto que eu faço muito de Araçuaí para Novo Cruzeiro, até Teoflotone, e boa parte do percurso por essa estrada, que era a antiga Bahia-Minas. E essa, deputado e caros colegas aqui presentes, foi talvez uma das piores maldades que a ditadura militar fez, dentre tantas maldades que fizeram, essa foi mais uma delas ao povo daquela região, ao povo do Vale de Exchonha, do Vale do Mucuri. Passando nesse trajeto de Araçuaí a Novo Cruzeiro, a gente conversa no dia a dia com as pessoas. Tem um senhor Antônio lá em Queixada, que é um distrito de Novo Cruzeiro, a gente dialoga muito com eles, eles falam a tristeza e o choro do povo de ver o trem fazendo a última viagem e recolhendo, já indo, parando e recolhendo o que restava, destruindo a ferrovia. E o pior, ficou esquecido. Hoje nós temos ali uma estrada que ainda guarda pequenas lembranças, algumas ferrovias, algumas estações, desde Araçuaí a Novo Cruzeiro, que é a parte que eu conheço mais, aquelas caixas, caixas de água para repor os trens, mas, sobretudo, a dor daquelas pessoas e alguns que viveram esse momento. Se não bastasse destruir, ficou no esquecimento até hoje. E eu trago aqui esse requerimento a essa comissão, no intuito da gente debater, apesar de décadas e décadas, mas foi agora que a Assembleia Legislativa montou essa comissão, acho que quero parabenizá-lo muito, deputado João Leite, por essa iniciativa, sei que o senhor teve papel fundamental para parabenizar o presidente da Assembleia por estar sensível a essa situação, o presidente Sadal Clever, e que nós possamos, com isso, reparar o que foi feito com aquela região. Seletivo senhor presidente da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovia Mineira, o deputado que se subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovia Mineira, para debater a desativação de ferrovia denominada Bahia Minas, o impacto dessa medida nas regiões do Vale Mucuri e Jequitonha, e a possibilidade da reconstrução. Alguns poderiam olhar isso como um absurdo, mas eu trago aqui a possibilidade dessa reconstrução. nós estamos aqui hoje, senhor presidente, inclusive, por coincidência, nesse primeiro dia, com o vereador, o vereador Rony, ali presente, vereador do município de Novo Cruzeiro, e que mora no distrito de Queixada, faz um trabalho belíssimo lá, e que mora no município de Queixada. E toda vez que por ali passo, que passo na casa dele, que dialogo com os tios dele, com os pais dele, eles contam com lágrima nos olhos a dor, o amor que foi ter essa ferrovia e a dor que foi ver a desativação dessa ferrovia. Então, Rony, hoje também, acho que você faz parte dessa história aqui, hoje é a primeira reunião dessa comissão, está sendo instalada essa comissão, não é isso, deputado? E nós apresentando esse primeiro requerimento aqui, que era a sua presença no dia da realização dessa audiência. Muito obrigado, dar as boas-vindas ao vereador Rony. Lá da Queixada, nós vimos aqui agora a estação de Queixada. A Queixada tinha uma estação, nós vimos aqui no site estaçõesferroviárias.com, que mostra todo esse trecho de Araçuaí até Ponta de Areia, em Caravelas, na Bahia. Está em votação o requerimento apresentado pelo deputado doutor Jean Freire, as deputadas, os deputados que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra, está aprovado. Eu faço rapidamente a leitura, antes de passar, já convocou para ter a palavra aqui o deputado Dalmo Ribeiro Silva, também de uma região com muitas linhas ferroviárias, estou lembrando aqui da estação de Orofino, a estação de Jacutinga, espetáculo. Muito bem. Requerimento do deputado Gil Pereira, o deputado requer uma audiência da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Minês no município de Bocaiuva para debater a ampliação da Ferrovia Centro-Atlântica no norte de Minas e a reativação do transporte de passageiros na região. Ele pede também para Pirapora, para debater a ampliação da Ferrovia Centro-Atlântica no norte de Minas. também solicita para Monte Azul para audiência também em Janaúba e audiência também em Montes Claros. Em votação, os requerimentos do deputado Gil Pereira para encaminhar a votação. Tem a palavra o deputado Amarília Campos. Só para acrescentar nesses requerimentos, como nós já estamos aprovando requerimentos para a realização de audiências regionais, eu e a deputada Ione estamos propondo também a aprovação de audiência pública para discutir a situação da região metropolitana, particularmente o anel ferroviário da região metropolitana, solicitando transporte de passageiros nessa região. Solicito aos consultores da comissão, a Júlio e o Felipe, que elaborem esse pedido, tanto da deputada Marília Campos quanto da deputada Ione Pinheiro. Estão em votação os requerimentos, tanto os requerimentos do deputado Gil Pereira quanto das deputadas Marília Campos e Ione Pinheiro. As deputadas, os deputados, se estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Passa a palavra imediatamente, antes que ele me chame a atenção, ao vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Muito obrigado, deputado, presidente João Leite, caríssimos deputados, deputados que fazem parte dessa comissão. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar vossa excelência, deputado João Leite, que ao longo do tempo vem trabalhando junto à mesa de diretora para a instalação efetiva desta comissão. Vossa excelência já percorreu todo o nosso sul de Minas com as suas respectivas anotações zelosas e cuidadosas para justificar o peito com a instalação de hoje. pude acompanhar com muito carinho e com muita atenção o pedido de vossa excelência referendado também por esta casa para que este momento pudesse acontecer. Então, em primeiro lugar, quero também, como deputado sul de Minas, parabenizar vossa excelência, os membros dessa comissão, desejando que a expectativa nossa é muito grande. O sul de Minas, deputado João Leite, hoje, de tantas notícias ruins, hoje tem uma notícia boa, que é a instalação desta comissão que vai garantir o desenvolvimento socioeconômico de toda a nossa região e, particularmente, com a participação efetiva da Assembleia. Então, quero, em nome da nossa região, sul de Minas, parabenizá-lo, parabenizar também os membros, destacar que nós iremos acompanhar também com muito interesse. Vossa excelência já fez um trabalho maravilhoso em Ribeirão Vermelho, em Larvas, conhece todos os municípios que foram atendidos pelas nossas estações ferroviárias. Então, eu quero propor a Vossa excelência, colocando à disposição também a apreciação dos demais membros, para que possamos fazer uma audiência no sul de Minas. Estudando com todos, nós vamos indicar e eleger o município de Itajubá. Por que Itajubá? O Itajubá é a sede, inclusive, da rede ferroviária. Atendia o sul de Minas, o leste paulista, pegaríamos também o Vale do Paraíba, Paracruzeiro. Lá nós tínhamos, com certeza, a sede da rede ferroviária naquela época. Então, eu gostaria muito, também em nome de nossa região, destacar a importância desse debate. Com a seriedade de todos, sei que é um trabalho importante, neste momento tão necessário, onde se faz essa reflexão. E vai partir dessa comissão, com certeza, o resgate mesmo do desenvolvimento de todos os municípios e de Minas Gerais. Que Deus abençoe o trabalho de todos. E eu quero, também, em nome do sul de Minas, agradecer e colocar inteiramente à disposição. Mas ficaria, já fica, já registrado o nosso requerimento. Sei que, vossa excelência, terá um trabalho muito grande, vários municípios, mas o sul de Minas, desde já, fica praticamente honrado e fica praticamente satisfeito realizando com audiência em Itajubá. Está praticamente todos os municípios já garantidos e atendidos num só momento, que são, temos 22 municípios que fazem parte do polo ferroviário. Muito obrigado. Obrigado. Solicita aos nossos consultores, a Júlia e o Felipe, que elabore esse requerimento feito oralmente pelo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Dalmo Ribeiro Silva, para essa audiência em Itajubá. Está em votação o requerimento do deputado Dalmo Ribeiro, as deputadas, e os deputados estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, está aprovado o requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Eu queria apenas orientar os nossos trabalhos, logo encerrado aqui essa reunião ordinária, nós vamos reunir com os consultores, se as deputadas desejarem permanecer. A ideia é justamente trabalhar o nosso, trabalhar o nosso, como acontecerão as reuniões, nós temos aí alguns jogos do Brasil aí pela frente, e nós temos que orientar como acontecerão essas audiências e também as reuniões extraordinárias. então ficam convidados todos a permanecerem. Se não, eu permaneço e acompanho junto com os consultores e com o Márcio, nosso assessor da comissão, e se desejarem deixar algum assessor ou assessora, também seria interessante. Indago as deputadas, se ainda desejam fazer uso da palavra, deputado Roberto, deputado Dalmo Ribeiro Silva, obrigado, senhor vice-presidente, pela presença aqui, trazendo mais valor ainda para esta comissão. Agradeço aos nossos consultores e também ao Márcio, que preparou toda essa reunião para nós, a TV Assembleia também, agradecemos a comunicação da Assembleia, as jornalistas, queria aqui lembrar do grande número, não é, deputado Roberto Andrade, deputado Dalmo e as deputadas também, da sociedade civil, muito organizada em relação à questão ferroviária. Um dos pedidos deles, veja que o SNAC sempre participou, representando a deputada Marília Campos, nas discussões na agência metropolitana, tem uma grande contribuição conhecedor dessa matéria, mas a sociedade civil é muito envolvida nesse tema e solicita que uma coisa que deve acontecer na renovação é que seja criado um fundo nacional ferroviário para justamente 10% desse valor ficar nesse fundo para recuperação de trechos, recuperação de estações, então nós vamos estar lidando permanentemente com isso. Já que as deputadas não usarão mais a palavra, os deputados também não, está cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares e dos parlamentares, desconvoca a próxima reunião extraordinária, que seria realizada hoje às 10 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa viagem, viu? Tchau, 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 tchau Obrigado.